Os dois estão aí, aqui ó, mostra aqui, Júnior. Olha o que tá aqui no Bocão News, mostra aqui agora. Aqui ó, esse jovem da esquerda aí, para no da esquerda, vê se a gente consegue parar aí da esquerda. Aqui no Bocão News o seguinte, olha o que diz aqui, sobrinho do deputado Marcos Medrado é detido. É isso mesmo, Leandro? Diz aqui ó, foram detidos na noite desta quinta-feira, dia 25, dois jovens acusados de aplicar golpe em uma senhora ainda não identificada no bairro de Praia Grande, no subúrbio ferroviário. Um dos acusados é filho de cara de hambúrguer, que você já viu agora há pouco, que foi detido recentemente o outro, de prenome Márcio, velho conhecido da polícia. É sobrinho, diz aqui, do deputado federal Marcos Medrado, do PDT. Tá vendo aqui? É o que tem aqui. Você tem essa informação aí, ô Marcelo? Tem essa informação, Marcelo? Diretamente ao vivo, aí da quinta delegacinha em Periperi. Tem essa informação, Marcelo? Exatamente, Aderson. Ele mesmo vai confirmar aqui. Você é sobrinho de Marcos Medrado? É ou não é? Exatamente. Ele me disse agora em off que é realmente, é sobrinho de Marcos Medrado. Ele tem a ver com isso, velho? Ele tem a ver o quê? Mas você assume que você cometeu o crime, né? Foi aranjada, foi besteira mesmo. Foi primeira e última vez, nunca foi preso não. Até homicídio estão colocando em mim, que homicídio eu tenho, rapaz? Quero falar, inclusive, o Marcelo. Várias denúncias estão chegando, Adelson. Várias denúncias estão chegando, Adelson, informando que o Márcio tem até homicídio nas costas. Olha bem, olha bem. Aqui tá no Bocão News, tô lendo a matéria que tá aqui no Bocão News, tá? Mas aí é ele, ele é maior de idade. O acusado aí é o jovem aí. É ele o acusado. É ele o acusado, segundo a polícia, de levar a grana de uma senhora juntamente com o filho de cara de hambúrguer. Juntamente com o filho de cara de hambúrguer. Agora vem comigo, ó. Bom, Adelson. Você viu agora há pouco...